Desde que o CS2 lançou, eu não peguei patente em nenhum mapa, porque pra quem não tá ligado, agora patente é por mapa, ou seja, dá pra ser prata na Nucky e global na Mirage. Mas cachorro, você já não pegou o seu rank lá no Premier Mode? Peguei, mas Premier Mode é completamente diferente de patente. Dos 9 mapas disponíveis, o mapa que eu coloquei como objetivo pegar minha primeira patente foi a Inferno, por ser o mapa que mais mudou, o mapa novo, o mapa que eu mais gosto, contudo, eu descobri que eu sou um merda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, 1 milhão de inscritos, estamos quase lá, então se inscrevam no canal e fiquem agora com a minha primeira patente e meu primeiro mapa. Imagine, certo dia, sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do Cachorro 1337 te enviando uma faquinha, ou então, uma cabra do Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes, afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram, realizando qualquer depósito no keydrop.com com o cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas de aquecimento de aço, mais uma cabra do Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes, Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Tô bem. Não, 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 tô bem, tô bem, tô bem. Deixa eu ver com o Luquinhas. Deixa assim, parça, pode ser c***ão, mano. A gente tá numa cinturinha aqui no Discord. Olha, c***ão. Não, não, relaxa, Lucas. Já cumpriu algo bom aqui. Jogar perto também. Ah, ele deixou, foi. Deixa eu dar a refound na Zeus aqui, então. Passou, ele me vim. Passou, ele me vim. Me pôo, Lucas. Boa, drag. Vambora. Boa, Henrique, boa, Henrique. Tem caverna aí, ó. Olha esse cara. Espera aí. Eu acordei, eu bolo, tá tordido. Nossa, amei. Tá bom. Tá vindo, Lucas, tá vindo? Lindo. Deu pé? Lindo. Tá vindo mais, tá vindo mais. Ai, ai. Eu treitei pra c***. Mano, eu sou o rei do base, pai. Boa tarde aí, ô, bando de calabresos. Alpinei muitos. Pega o M4 aqui, Lucas. Deixa Alp pra mim. Lucas e Alp não combinam, definitivamente. Calma, calma. Eu vou smocar e eu bango pra você, Lucas. Vou bangar, calma aí pro bangar. Nossa, eu smokei, banguei, matei Alp ainda. O que? Ah, não. Morreu a gente. Ó, você bota aqui, parceiro. Eu não sei, sei. Parceiro Dog. Parceiro Dog. Que Deus. Mas o cara pegou uma perereca. Toma a perereca dela. Boa. Mano, na real é que acabou esse jogo pra eles. Com todo respeito, mano. Vai, vai. Lucas. Ô, me joga. Vai vim mais, hein. Ele vai ver, ele vai ver. Não, viu não? Viu, dois, dois, dois. Caraca, mano, esse HSK dele foi mentiroso. Deixa eu pegar a faca assim, gente. Tá aqui, tá aqui, ele. Aí. Aí. Vai sim. Vou bangar, hein. Aí. Ele é forte. Deixa, deixa. Mano, tadinho como ele não me viu, véi. Eu conheci um andrógeno na época da escola. Eu conheci um cara andrógeno quando tava no colégio. Conheci um na época do YouTube, vou falar no futuro. Nós no futuro falando pra Manu. Eu conheci um andrógeno na época do YouTube. Ele tinha o melhor berrou. Ô, 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 Sidney, aqui, Sidney, aqui, Sidney, aqui. Ó. Oi? Agacha aqui, agacha aqui, agacha aqui. Ó, no primeiro pulo a gente corre. Vai em cima, em cima da peça esquerda. Desceu. Hum, boa. Vemos. Vou tirar o fone, que os caras vão querer falar, mano. Os caras vão querer falar, meu patente, eu não quero ouvir minha patente, mano. Meu Deus do céu. Qual foi, Lucia? Que que eu peguei, rapaziada? Que que eu peguei, rapaziada? Ô, Lucas, você pegou o quê, Lucas? Vamos falar, né, Lucas? Eu peguei em prototipo. Eu vou... Ganhei! Não, não. Caralho. Pode mandar mil reais. Peguei em prata de elite. Meu Deus do caralho. Eu não acredito, caralho. E aí, meu parceiro? Eu sou paraguaio, eu assisto... Você é paraguaio? Mas você assiste lá, eu sou colar em português, mano? De verdade? Eu vivo na fronteira, cidade do Neste. Caraca, que zica, mano. O cara tá na fronteira, mano. Que formezão. Mano, eu trajo um espagueto paraguaio pra mim, que eu sou uma fraca de vídeo. Pronto, a gente mora perto da catarata do Neste. Boa. Boa, mano. Marito, tamo junto, mano. Ah, eu posso falar português com você, né? Esqueci. Eu fiquei em pé. Nossa. Caraca. Não sei como eu saí vivo disso. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui, cara. Você tá surdo? Pelo amor de Deus, moleque... Olha, olha aí aqui. Eu vi o grave aí, vou postar. Tá bom. Não, não. Meu Deus, ele é muito safado. Quase ele queria me pegar na Zeus, mano. Caraca, acabou o respeito. Vão tá de ver uma gay no piano. Caraca, acabou o respeito mesmo, mano. Caramba. Caramba. Tem nada. Tem nada. Nossa, vocês... Nossa, vocês... Nossa, vocês... Mano, eu tô com uma imitação lisa do Pepe, juro. Você conhece o Pinky Bobby Jenkins? Nossa, é muito ótimo. Tem bastante bonde aqui. Boitei. Não. I'm going. I'm going. Dois palavras, dois palavras. Caralho. Que tensão, viado. Mano, que tensão, viado. Que tensão. Não, não, não. Agora eu quero ver, vim. Ai, papai. Corre atrás de mim, quer pegar? Pega, papai. Oi, brincadeira. Humilhados. Ó. Mano, sério, o que aconteceu aqui foi muito engraçado. Eu vou ter que mostrar depois. Os meninos tão com o pacote dentro da mala. Nossa, essa lala, mano, da escola. Sétima série, o Henrique tinha um... Tinha um moleque, ele tinha laudo, mano. Aí... Laudo? Aham, ele era deficiente, tá ligado? Aí, mano, aí o laudo dele era o seguinte. Ele só tinha que interagir com o pessoal da sala pra passar de ano, tá ligado? Ele não precisava fazer lição. Ele era muito quieto, tá ligado? Aí a gente descobriu esse bagulho e virou amigo dele pra ele passar de ano. Aí a gente chegou nele, falou pro caidaco, ele falou, mano, sei lá, como é que é seu nome? Aí ele falou, foda-se. Aí ficou, mano, dois anos da escola, a gente chamando moleque de foda-se. Aí... Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Nossa! Paraguai versus Brasil. Aí teve uma mão, mano, a professora perguntou o nome desse moleque. Aí ele... Ah, os moleque me chamaram de... Foda-se! Foda-se, mano, esses caras, mano. Foda-se lá, ô. Fica... Fica mole. Foda-se, né? Cara, eu não roubei sua carro. Eu ganho um round e eu te drogo. Banguei, banguei. Carai, Siri Nelson. Que delícia que se mano-freezer. O cara é um Smoke Senior. Ah, ele. Aqui o cara pulou o Lux pra matar. L e Mercado. Mercado morreu. L. Boa. E foi pra finalizar mano? Valeu, valeu mano. Valeu mano, obrigado aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.